Música 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 Fala galera do Eggly Clan, beleza? Participações especiais do Angelina Beto Queiroz, João Vitor Preto Fumando meu setup aí Padrão que eu presentei na última review O fundo de hoje O review vai ser do Fumade Preclipeir Significa Pesinhosa Vamos saber qual que é esse negócio aí Falar um pouco do cheiro Cara Isso aqui é um cheiro estranho Pra mim não tem cheiro de nada de verde Nossa indústria O cheiro Pra mim parece muito O cheiro disso aqui ó Cobertura de sorvete De morano Pra mim é muito parecido É esse cheiro que consigo assemelhar Eu perguntei meu pai Que ele achava do cheiro Ele falou que tem um toque de pêra assim Mas eu não consegui sentir Talvez a feira aí nos Estados Unidos Seja um pouco diferente do sabor daqui Eu não posso sentir disso Tem que ser aquelível É bem o que o Beto falou mesmo Do cheiro Muito parecido com essa cobertura de morango Não dá muita diferença Não dá muita diferença No gosto também acho que Também não É muito semelhante mesmo ao morango Sem distinção nenhuma Vamos ver aí O que o Beto fala Vai lá Nossa é um pouco caro aqui no ar de cheiro O que você acha? É eu não conheço muito Sabe? Mas essa aqui Acho que foi uma das melhores Eu não sei se vocês terem sentido Com cheiro Mas de pêra Não tem nada Não mesmo Não tem cheiro de pêra Vou mostrar um pouco do corte pra vocês É o corte da Fumai Não tem muito gato É muito melado mesmo Não sei se vai estar focalizado Se vai dar pra ver Ele é muito melado É Dá pra ver o caldo que ele tem ali embaixo O corte dele é muito fácil de preparar no rocha Sem problema Preparei o Alien ali Rapidão É isso aí Esse Pumai aqui foi a B de Gift de Five Star Quando fiz a compra do Caen Agradecer o Alex aí E Falar um pouco do sabor do Pumai É bem típico da Fumai mesmo Seu Eu gosto bem Se assemelhar muito ao cheiro Bem Não tem nenhuma Tanta diferença assim Mas é É muito bom É um É um Por incrível que pareça É um morango Mesmo sendo um negócio da pêra É um morango É uma essência muito gostosa É uma essência muito gostosa Fumaceira muito boa Também acho que eu ardei isso É muito bom Mas Ainda assim A essência Nem o setup O setup não é tudo também Mas O fume vai ser a mãe A fumaça Pode ser muito melado Ele vai ter um coração boa É um gosto pra mim É muito fiel o cheiro Ele Tem muito toque de morango mesmo É um gosto muito intenso Tanto que pra quem sente o cheiro da essência Sem saber o nome dela Que é burpeira Vai falar que ela é morango Então Pra mim É muito gostosa Muito Não tem aquela Que negócio de pegar na garganta Também Com três zafonadas O fumeu ali e ela Muito bom mesmo É O sabor em relação ao cheiro Ele é bem parecido mesmo Só que O cheiro é muito mais intenso É muito mais forte Do que o sabor É um sabor mais suado É Falava muito da fumaça E aí Vocês podem perceber que tá na neblina aqui já Tô tudo fechado Quarto Uma cera bruta Monstra Do diabo mesmo Muito Densa Muito bom É Muito bom Não tem que falar Fumaça branca Densa Grande quantidade Uma cera muito boa Aí Aí embaixo No top É No gosto Eu vou falar Das novas Que eu, Greg e o João Vitor Deixamos cada item E vamos deixar um total de cada um também Corte muito fácil de preparar Fuma O cheiro Brilhante Do gosto Também Uma delícia É A duração dele Ele já tá tomando aí Quanto é? 15 15 minutos 15 minutos O sabor ainda tá Permanecendo É Vou postar também de baixo Aí no gosto A duração dele Quanto é que durou E Eu aconselho muito nessa compra aí Fuma o que vale a pena Apesar de pra mim não ter Acelerar Acelerar com a pera em si Mas vale muita compra É Acho que é isso aí galera Sugiro alguma dúvida Posta aí embaixo No post Comentário Pergunta pra gente A gente vai tá respondendo aí A gente tem aqui do Do lado Do negócio Do Facebook Curte a nossa página aí De cartão de divulgar A gente tá aí Com a página do Facebook Do Twitter Do Youtube Se inscrevendo no canal É isso aí galera Participa do fórum lá Bastante coisa legal Postada lá Mais uma vez Beto Queiroz Os nossos presentes aí Preto e João Vitor Amigões E até a próxima Valeu Falou galera Falou ! Amigão